Agora, um outro dado preocupante, pelo menos 56% dos brasileiros estão acima do peso. Os dados são da Pesquisa Nacional de Saúde. O levantamento mostra ainda que boa parte dos obesos não se preocupa com possibilidade de contrair doenças, como diabetes e câncer, decorrentes do excesso de peso. A obesidade é uma doença cada vez mais comum e uma grande preocupação médica é o risco elevado de doenças associadas a ela e até alguns tipos de câncer. O paciente que tem excesso de peso, por uma série de motivos, ele produz algumas substâncias, principalmente relacionadas à insulina, que aumenta a proliferação das células. E quando as células se multiplicam demais, elas podem desencadear algum tipo de tumor. No Brasil, pode haver 600 mil novos casos de câncer, de 2016 a 2017, segundo o Instituto Nacional do Câncer. Procura lançar mão de alguns mecanismos, não só de orientação, mas às vezes mecanismos legais, para tentar reduzir a obesidade. Hábitos saudáveis na alimentação refletem não só na qualidade de vida, como também previnem doenças. Cerca de 13 em cada 100 casos de câncer no Brasil são atribuídos ao sobrepeso e à obesidade. E esse é mais um alerta para quem precisa perder peso. Gelber sentiu na saúde os reflexos de quem foi obeso um dia. Eu tive problema de hipertensão, né, desde 15 anos eu comecei a tomar medicamento. Epinéia do sono, comecei a ter, epinéia grave, né, que a pessoa dorme e acorda sufocado, às vezes pode dar até uma parada durante o sono. Dor no joelho, dor no pé, dor nas costas. E com os bons hábitos, uma vida nova e saudável. Primeiramente, a autoestima, que melhora bastante. A pressão, que agora já se estabilizou. A epinéia do sono já melhorou 90%. Apoio, que é um aumento de 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 um aumento Obrigado.